Bom pessoal, eu sou o Vini, sejam bem-vindos ao meu canal e nesse vídeo vou mostrar pra vocês a como colocar ou tirar um chip aqui no seu Xiaomi Poco M6 Primeiro passo, vamos precisar do nosso chip e essa chavezinha aqui ó, que ela vem dentro da caixinha do celular Se você perdeu a sua, você pode usar de outro celular ou um pedacinho de arame ou clipe desses de segurar a folha ou algo parecido, beleza? Então aqui agora a gente vai pegar o celular, vai vir aqui do lado esquerdo, na parte de cima aqui ó, tem um buraquinho com a tampinha Onde a gente vai introduzir aqui essa chave, colocou ela bonitinho, agora empurra até a tampinha pular pra fora, sem medo Puxa a tampinha aqui agora, beleza? Aqui temos onde vai o cartão de memória, puxamos um pouco mais e aqui temos onde vai o chip, beleza? Então aqui agora o chip, essa parte plana aqui ó, tá vendo? Ela vai pra cima, essa parte, porque o chip tem uma esquina que é plana Ela vai pra cima, peraí deixa eu colocar aqui rapidinho, colocar o cartão de memória Bonitinho aqui e agora encaixamos o chip aqui, beleza? No meu caso, o meu celular é outra versão, tá ok? Não é o Poco M6, mas o processo é o mesmo, pessoal A diferença é que o meu celular tem entrada pra dois chips, o de vocês só tem um chip aqui Então coloca o chip assim de boca pra baixo, o cartão de memória também vai de boca pra baixo E tanto pra tirar como pra colocar, o processo é o mesmo Colocou aqui bonitinho, agora ó, volta a colocar assim ó, a tampinha novamente, beleza? Se o seu chip tiver o código PIN ativado, vai pedir o código PIN do chip Aí você coloca e clica aqui em confirmar No meu caso, eu vou colocar o novo aqui, prontinho E basicamente é isso, família, se eu te ajudei, por favor, não esqueça do like Deixe o seu comentário aqui embaixo que ajuda bastante Que o YouTube recomende esse vídeo pra mais pessoas Um abraço a todos e até o próximo vídeo Um abraço a todos e até o próximo vídeo Um abraço a todos e até o próximo vídeo Um abraço a todos e até o próximo vídeo Um abraço a todos e até o próximo vídeo